No dia 31 de março de 2024, completaram-se 10 anos desde que o último episódio de How I Met Your Mother foi ao ar. E, como muitos de vocês se lembram, esse final não foi bem recebido pelo público. Para quem não se recorda, atenção para os spoilers. Descobrimos que a mãe, na verdade, já havia falecido há alguns anos, e o Ted é encorajado pelos filhos a se reaproximar da Robin. Pois é, não é de se estranhar que muita gente se sentiu traída com esse final. Depois de longos anos assistindo a série, acompanhando essas personagens, acompanhando o desenvolvimento delas, a gente queria alguma coisa um pouco mais satisfatória, e tivemos no final um episódio duplo em que vários eventos aconteceram de forma super apressada. Aliás, a série não fez questão nem de revelar qual foi essa doença misteriosa que acabou levando a personagem da Tracy. Enfim, eu decidi reassistir a série para avaliar se ainda considero o final ruim, e a resposta é sim. Continua sendo incoerente com o desenvolvimento das personagens ao longo da trama. A situação se agrava quando eu relembro das análises que eu fiz sobre o Barney e da injustiça com a Robin, que parece que foi punida por ter priorizado a sua carreira. Dava muito bem para ela ter conciliado a carreira com a amizade. Pode até ser que o relacionamento dela com o Barney não tivesse dado certo, mas a amizade deveria ter ficado ali. Até porque, ao longo de vários episódios, em várias temporadas, os roteiristas fizeram questão de salientar para a gente que o relacionamento entre o Ted e a Robin havia acabado. Então, não, não fez sentido nenhum aquele final para a Robin. E aquele tratamento que ela deu para a Lily também nada a ver. Ficou evidente na época e ainda fica evidente que os produtores e os roteiristas já tinham esse desfecho planejado desde o início da série e optaram por mantê-lo, mesmo com as mudanças significativas que aconteceram com as personagens ao longo do tempo. O Barney já não era mais o Barney da primeira temporada, a Robin já não era mais a Robin da primeira temporada. Eles tiveram mudanças, mudanças positivas e orgânicas. E esse final simplesmente parece que apagou tudo isso. De qualquer forma, a jornada foi repleta de momentos marcantes, especialmente os episódios com a mãe, interpretada brilhantemente pela atriz Christine Miliotti. Então, eu não posso negar que a série é, no geral, muito boa. Ainda vale a pena assistir. Ah, e não podemos esquecer também do final alternativo que está no DVD e que eu hoje considero como o final oficial, onde o Ted não volta com a Robin, a mãe não morre e a história se encerra com a cena na plataforma, no momento em que o Ted conhece a Tracy. Para muitas pessoas, esse é o final real. Ele é muito satisfatório. Ele consegue abraçar muito bem todo o espírito de How I Met Your Mother. Aliás, teria sido ótimo. Eu não entendo por que fizeram a outra escolha. Mas, resumidamente, mesmo com um final controverso, How I Met Your Mother continua sendo uma série que vale a pena ser vista. Se você ainda não assistiu, dê uma chance e tire as suas próprias conclusões. E, para os fãs mais antigos, sempre há o conforto do final alternativo. E, para quem é fã da série, tem análise de personagens aqui no canal. Se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de How I Met Your Mother, curta o vídeo, compartilhe. E, obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E, obrigado por assistir.